Boa noite, graças e paz sejam multiplicadas sobre todos, boa noite família de Deus, graças a Deus estamos aí juntos para mais uma mesa preparada pelo nosso pai na viração do dia, que bom a gente poder virar o dia com esperança, com fé, com renovo, comunicando, transmitindo, repartindo virtude, esse é um grande privilégio, há tantas sombras sobre a nossa vida na viração dos nossos dias, atravessar vales de sombra, de realidades desconhecidas, mas nós temos o privilégio de fazer isso em comunhão, sendo guiados pela mão poderosa do nosso bom pastor, então nós não estamos sozinhos nessa travessia, ele nos conduz, ele que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio, Deus não é uma opção nossa, nós somos uma decisão de Deus, então foi Deus que decidiu, ele que estabeleceu, ele que nos escolheu para ser o seu povo e rebanho do seu pastoreio, é muito incerto pensar que Deus é uma opção nossa, mas é totalmente seguro e abençoador e orientador saber que nós somos uma decisão dele, amém? Deus decidiu, Deus estabeleceu no seu eterno propósito, nos fazia seu povo, nos fazia rebanho do seu pastoreio, tantas coisas, tantos desafios a gente atravessa nessa vida, mas temos o privilégio de sermos guiados pela sua bendita mão, graças a Deus. Gente, a gente compartilhou aqui sobre um dos sinais mais contundentes, mais evidentes dos últimos dias e a gente repartiu aqui o desafio de estarmos sempre atentos, discernindo, entendendo que nosso maior enfrentamento na vida não são os problemas em si, as dificuldades, os desafios, os transtornos, os acidentes, os desastres que muitas vezes nos acometem, mas é na medida em que vamos enfrentando todas essas coisas, na medida em que se nos parece que as coisas não estão caminhando de acordo com a nossa expectativa, há uma tendência de a gente se voltar, se fechar, se enclausurar, se encavernar na defesa do nosso direito. É isso que aconteceu com Elias, Elias tendo feito tudo conforme ele sinceramente entendia, então Elias sinceramente entendia uma responsabilidade, fez aquilo que ele entendia que tinha que fazer e fez tudo certo, mas as coisas não aconteceram de acordo com a expectativa. Então muitas vezes nós estamos sofrendo, nós estamos nos desapontando, nós estamos nos fechando por conta da nossa expectativa de certo e não pelo nosso conhecimento de bom. Então Deus não quer que você viva na expectativa de certo, mas Deus quer que nós vivamos no conhecimento do que é bom. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre e a sua bondade e misericórdia é que vão nos sustentar. Então muitas vezes a gente está lá fazendo todas as coisas sinceramente e nem tudo corresponde a nossa expectativa de certo e aí vem o que? A defesa, a gente se agarra, como a palavra de Deus diz, estende em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não se agarrou, não se ateve, não se apegou ao direito de divindade, mas ele se esvaziou para que pudesse revelar todo o conhecimento do pai que ele tinha. Então a gente se esvazia disso. E aí a gente falou sobre esse perigo da iniquidade, esse risco que o mundo está se fechando dentro dessa expectativa de iniquidade, ver o direito garantido e ver o certo correspondido e isso é frustrante. Nessa frustração as pessoas tendem a se vitimizar, elas tendem a se omitir diante daquilo que são suas verdadeiras responsabilidades e pior do que isso elas tendem a se tornar cruéis nas suas decisões, como havia uma certa crueldade, uma certa vitimização e uma certa desistência de omissão na vida de Elias e Deus, sempre que tirá-lo dali para assumir uma responsabilidade relacional totalmente diferente, totalmente surpreendente daquilo que eram as suas expectativas. Amém? E aí a gente conversou aqui com algumas pessoas que não ficaram nesse lugar de vítima, não se omitiram, mas abraçaram o desafio e responderam ao chamado de Deus de ir em direção ao seu próximo, de abraçar, de acolher, de hospedar, de abençoar e de repartir. Muito legal, está sendo uma semana assim renovadora e hoje a gente vai conversar com a família muito especial, muito querida, muita amiga, muito próxima da gente também, como os outros e é muito bom. Vamos ter uma palavra de oração e logo em seguida a gente vai chamar aqui, vai convidar esses amigos para estarem aqui com a gente. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, a tua fidelidade renovada sobre nós, bondade e misericórdia certamente nos seguirão e a gente atravessa, sustentados, orientados, guiados pelo Senhor, nós atravessamos os vales de sombras da nossa vida para poder partilhar essa mesa de comunhão e amizade, vencendo tudo aquilo que antes parecia ser inimizade, mas hoje é família, tudo aquilo que às vezes a gente temia, repelia, desconhecia, mas hoje é uma mesa de família, de amigos. Ó Pai, onde o Senhor unge a nossa cabeça com óleo de alegria. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, hoje eu vou ter aqui o desafio de fazer mais de um convite, já estou vendo aqui, já vou aceitar. Está entrando aí. Pronto, graças a Deus. E aí? Márcio e Ju. E aí? Ô Biel, manda aí o seu pedido, a sua solicitação para entrar também e nós vamos colocar você na tela aqui, junto com o pessoal, eu também posso fazer isso, não posso? Pode. Posso. Como é que eu faço? Está aqui, já convidei, agora é só receber o convite. O Pai já está chamando o Biel ali, ó. A Ana Lídia já está chamando o Biel. Aí, menina. Já vou tirar logo os comentários para aproveitar a beleza de vocês em total. Gente, que coisa maravilhosa. Biel, não tinha dia melhor para celebrar o combate ao preconceito do nanismo do que o dia 26 de outubro, que também é o dia do engenheiro civil. Está vendo? Até nisso a gente se encontra. Então, é também o dia do engenheiro civil. Eu posso lembrar de você, você pode lembrar de mim. E Deus promoveu essa... Eu vou achar que é por causa da gente, Biel. E você deixa eu achar. Então, quem quiser achar o contrário, quem acha que quiser, dia 26 de outubro, a gente está celebrando juntos aí. Tá bom? E, gente, muito bom. Vocês têm acompanhado aí, tem sido um tempo assim da gente refletir sobre a primeira Coríntios 13, quando diz lá que o amor, tudo sofre, o amor, tudo crê. E o amor, tudo suporta. Então, e é nesse sentido, não é esse sofrimento da lamúria, não é o sofrimento da penalização, da vitimização, não é a crença da expectativa de que vai tudo ser conforme eu imaginei. E esse suporta não é no sentido de tolerar, mas é no sentido de dar condições. Então, é o tudo sofrer no sentido de chamar, de ser resposta, de assumir. É crer no sentido de ver aquilo que ninguém mais vê. É ver o invisível, aquilo que pode ser revelado para além das aparências. E é o tudo suporta no sentido de dar condições, de promover, de potencializar. Então, estamos aí. Vamos começar contando um pouquinho aí, Marlos e Ju, o que foi essa surpresa bendita. Para quem ainda não conheceu a história de vocês como casal. E eu lembro muito bem, como se fosse ontem, todo mundo com aqueles olhinhos assim, assustados. E aí? E aí? E aí? Falou junto, na verdade. Deus podia ter dado assim. Deus não faz isso com a gente. Ele força a barra. Porque se a gente tivesse visto a carinha do Biel lá naquela época... Pois é. Se tivesse jeito de ver que era o menino mais lindo do mundo que estava chegando, né? Não, é verdade. Perfeito assim. A gente teria acalmado o coração na hora. Mas Deus foi bom. Deus foi bom porque a angústia durou muito pouco tempo, né? É. E eu... Boa noite, né? Para todo mundo que está aqui. Eu vou começar a contar essa história dizendo que a gente... Deus conhece mesmo a vida da gente todos os dias. Mesmo antes deles existirem, né? Então, eu e o Marlos, a gente queria muito, né? Ter um filho, tudo. O Gabriel veio depois de uma gravidez que eu perdi bem no comecinho. E aí a gente estava nessa ansiedade, né? Por ter um filho e tudo mais. Quando eu fiquei grávida e fiquei sabendo que estava tudo bem, tudo. Eu acho que eu fui a mãe e eu brinco que assim, eu não me achava bonita grávida. Mas eu acho a barriga a melhor coisa da vida. Então, eu sempre senti falta de ter menino mexendo a barriga. Eu falo, homens, me perdoem. Mas vocês não vão ter a experiência melhor da vida que é um filho mexendo a sua barriga. Isso não tem nada que se compare. Então, assim, eu sempre curti muitas gravidez. E com o Gabriel, obviamente, eu era o primeiro. Eu estava muito feliz e tudo. E Deus foi e levou a gente, Paulo Júnior, deu uma coisa que é engraçada, assumir um compromisso de toda quarta-feira ir numa reunião de oração. E uma reunião de oração. E a gente não podia faltar nenhuma quarta-feira porque a gente fez um compromisso entre nós e com Deus. E ali estávamos. Eu estava convertendo. Agora você pensa. Como diz assim, Deus mandou o anzol bem na cara do dente. E aí a gente estava muito entregue mesmo. Acho que foi um momento muito bacana da nossa vida espiritual. Primeiro amor mesmo. Do Marcos, aquela coisa. Eu muito feliz dele ter convertido tudo. Convertido que eu falo não é a religião, mas um coração entregue para promover o espírito e tudo mais. Porque a gente não crê em religião mesmo. Mas, e aí toda a gravidez correu super bem e tal. E aí eu vou contar uma coisa para entender, né? Quando a gente morar, nós dois não tínhamos nada, né? Nós começamos a namorar, cada um tinha um carro financiado. Então a gente tinha, na verdade, era uma dívida. Não era um patrimônio. E aí nós alugamos um apartamentinho, bem pequenininho. E casamos e tudo. E aí um dia eu estava grávida, assim, cinco meses do Gabriel. Era um domingo, eu nunca esqueço. Eu acordei, eu olhei para a cara do Marcos e falei assim, Vamos comprar uma casa? Aí o Marcos olhou para a minha cara assim e falou, Uai, como? Aí eu falei, ó, eu não sei. Mas eu acho que dá certo. Vamos fazer uma conta aqui? Se a gente só mais pedisse emprestado para o pai, para não sei o quê, vender um cartão, a gente dá entrada e ao invés de pagar aluguel, a gente paga parcelo de financiamento. Foi aquela época que os financiamentos voltaram a ficar vantajosos, né? E a gente começou a fazer conta. E eu queria que o Marcos contasse o que aconteceu na noite anterior, né? Quando ela me falou isso, eu fiquei doido, né? Agora você pensa, convertendo e tal, conhecendo Jesus e tal. Rapaz, na noite anterior, veio um troço no meu coração, assim, e falei, rapaz, mulher grávida. Eu estou morando no apartamento de aluguel. E se eu bater as botas, onde é que os povos vão morar? Tem nem um carinho morto, né? E aí eu falei, a gente tinha que comprar uma casa, comprar um imóvel. Mas eu não falei com ela, eu falei com Deus. Ô, Deus, me ajuda aí, né? E tal, eu não sabia nem orar direito. Mas o Espírito Santo intercede por gemidos e desprezidos. Aí ela acordou falando. E aí nós fizemos, Paulo e nós pusemos no papel uma proposta indecente. Assim, indecente. Tinha jeito de alguém aceitar aquilo ali se não fosse, assim, muito movido pelo Espírito de Deus. E aí saímos para procurar. Procuramos todos os condomínios de Goiânia. Eu falei para ele, não tem jeito de ser fora, que eu tenho medo. Mas vamos ver. Aí começaram, né? Tinha vários condomínios já com casas menores e tudo. E a gente foi, olhou outra, né? Conclusão, chegamos a uma negociação de uma casa. E aí, por conta de 10 mil reais, a mulher começou. Ah, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Falei, pronto, não vamos. Sabe por quê? Porque, assim, a proposta que nós falamos para Deus era essa. Especificamente, se sair disso, é a nossa vontade, não a dele, né? Falei, muito obrigada, sua casa é muito boa, mas não é para a gente. Porque se fosse, não estava pego nisso aqui. E a mulher achou que a gente era doido, foi embora, estava do escritório. Aí eu falei para o Maestro, eu falei, liga lá naquela casa que a gente passou lá na rua dos seus amigos, que tinha o telefone do construtor. Quem sabe, né? Vamos lá falar com ele. Foi a primeira que a gente viu. E tinha sido a primeira, que a gente ia sair do churrasco lá da casa desses amigos e viu lá a casa construída. Tem a gente onde construir e o nome do construtor. Mas nós olhamos e falamos, nossa, a gente está procurando a casa térreo, o negócio não sobrar, não tem jeito, não. Aí eu falei, liga lá para esse cara. Aí ligamos. A hora que nós chegamos, a Paula, na casa estava terminando o acabamento já, né? E aí subiu, foi mostrando as coisas, tal, tal. E aí quando chegou, assim, no quarto, o último lugar era a varanda do quarto do casal, assim. Aí o Maestro falou assim, bom, então, nossa proposta... Eu fiquei tão sem graça que eu falei, gente, Deus, será que o Maestro tem coragem de falar com esse monstro dessa proposta? E falou, né? Eu falei para ele assim, eu falei, eu vou ver um negócio lá embaixo, daqui a pouco você me chama, eu volto, tal. Falei, eu quero nem ficar perto, né? E foi demorando, foi demorando, subi, falei, ou matou, jogou o Maestro lá de cima, deixa eu ver o que aconteceu. Aí cheguei, ele falou, não, então. Aí nós fechamos aqui, Juliana. Falei para ele que até as coisas que não estão prontas ainda, se não tiver comprado material, você pode escolher do seu gosto, já faça o seu gosto. Eu olhei para ele e falei assim, deu certo? Aí ele, aham, eu estava mais pálido do que eu, assim, aham, eu falei, então tá bom. Conclusão, fomos arrumando a casa, ainda fizemos outras coisas que a gente nem imaginava, tal. No dia que a gente foi... E o cara virou para mim e falou assim, rapaz, sabe por que eu fechei? Porque na noite anterior, eu orei, ele é cristão também, e falei para Deus que eu não queria passar nessa casa, um perrengue que eu passei na frente, que foi reconstruído, que demorou seis meses para vender. Agora você pensa. Eu já vi. Aí ele virou e falou para a gente assim, nós resolvemos, fizemos, fizemos mais coisa ainda na casa, assim, que a gente estava esperando, tal, foi entrando uns dinheirinhos lá com o Marlos e tal, e a gente foi fazendo umas coisas a mais. No dia que a gente foi mudar, eu tinha um ultrassom, e o Marlos pegou e ficou, porque o caminhão de mudança estava lá ainda, e eu fui, liguei para minha mãe e falei, me encontra lá, porque eu estou indo sozinha dessa vez, foi a primeira vez que o Marlos não foi. E nós, e eu tinha mudado de médico, era um médico que não tinha feito outros ultrassoms antes. E ele começou a fazer esse ultrassom, e demora, e demora, e demora, e demora, e demora, de repente, ele pegou e falou assim, você tem os outros exames? Eu falei, tem, estão no meu carro. Minha mãe foi, buscou, entregou para ele, e tal, demorou mais uns 15 minutos ainda, aí ele saiu e falou assim, sua médica vai entrar em contato. Aí eu falei para minha mãe, garra ele no meio do corredor aí, não deixa ele ir embora sem falar o que aconteceu, porque desse tanto de coisa que ele olhou aqui, tem alguma coisa errada. Era sexta-feira à noite. Falei, até que eu acho essa médica, ela me fale, veja o exame, sei lá, não vou passar o final de semana assim, não. Minha mãe foi atrás e catamos ele, eu fui vestir na roupa, saí correndo e tal. Aí ele falou assim, é o seguinte, seu filho tem problema no cérebro, que vai levá-lo à demência, tem problema nos dois rins, tem problema, vai nascer com o crânio, as duas pernas e os dois braços totalmente deformados. E ele tem nanismo, aí o quê? Tipo assim, quê de tudo, né? Aí ele falou assim, seu filho é anão, não tem nada que a medicina possa fazer por ele. Gente, meu, aí ele falou assim, talvez ele nem sobreviva. E virou as costas e saiu, assim, meu mundo caiu naquela hora, porque eu já tava com 32 semanas de gravidez, até então tava tudo certo. E a gente, na felicidade do filho que a gente desejava. E eu fui pra casa chorando e ligando pro Mars e minha mãe no outro carro, desesperada, e eu falando com ele, ele falou que ele não vai sobreviver e que ele vai nascer com um monte de problema e não sei o quê, não sei o quê. E cheguei em casa chorando mais, calma, calma. Falei, calma, pronto, enfim. Ele deitou, dormiu, eu não consegui descer e lembro que eu fui pra varanda, assim, da casa e olhei pro céu, não tinha coragem, abri a boca pra falar em voz alta, pra orar em voz alta, mas orei em espírito e falei, Deus, se o senhor tivesse me dado, se o senhor fez muito mais do que tudo que pedimos, pensamos e esperamos até aqui. Mas aí, justo no dia que a gente muda pra essa casa, que a gente não tinha a mínima perspectiva de ter, vem essa notícia? Se o senhor tivesse me dado a opção entre ter meu filho vivo, perfeito, e ter uma casa pra morar, eu preferia continuar morando de apartamento de aluguel. E aí, Paulo Júnior, eu que não sou uma mulher assim, muito dessas, é, de escutar, né, diz muito de revelação, nesse dia eu escutei, audivelmente, Deus falando pra mim. Eu não te dei uma opção, eu te dei uma benção. E eu fiquei, assim, em estado de choque, subi, eu falei, Deus, então me prepara, né? E a gente foi pra igreja, todo mundo orou, a irmã Conceição ainda tava viva, né, ungiu minha barriga, orou por nós, tal. E aí, eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, eu não quero ver mais nenhum exame, não vou pedir pro senhor curar meu filho, mas eu vou pedir pro senhor me capacitar a mim e ao Marlos, pra gente conseguir criar esse filho do jeitinho que ele vier, e que ele consiga ser feliz e cumprir um propósito. Eu não vou pedir cura, vou pedir cura pra nós. E, assim, a única coisa que eu vou pedir pro senhor é que se tem a chance dele ficar vivo, pelo menos por um tempo, pra eu ter a oportunidade de ser mãe do Gabriel, eu quero ser mãe do Gabriel. E aí, eu nunca mais, falei, eu nunca mais choro, nunca mais vou ver resultado de exame, nunca mais vou pedir pra médico me falar outra coisa, não quero, vou esperar o dia que Deus quiser. E falei pra minha médica, eu falei, ó, se não tiver risco pra ele, eu vou esperar até entrar em trabalho de parto. Ela não queria mais fazer parte normal que eu queria, mas eu falei, eu quero entrar em trabalho de parto, aí depois a gente faz, porque ele vai nascer no dia que ele quiser. Não quero antecipar nada. E no dia que a gente fez um ultrassom, saímos da clínica, o pessoal lá de onde a gente fez o ultrassom já sabia que a gente não gostava de ver o exame que tinha que entregar direto pra médica. E nós chegamos na médica, na sequência, e o exame tava lá e a recepcionista entregou pro Marlos. E o Marlos não deu conta, abriu o exame e viu, né? E tinha duas folhas de coisa em negrito falando que eram problemas que o Gabriel tinha. Na hora o Marlos murchou. Aí a médica não ia me contar as coisas. Falou, Juliana, aumentou muito o líquido, você tem que fazer, ele tá correndo risco, vamos ter que marcar esse parto, tal, tal. Falei, beleza, vou pra casa arrumar as coisas. E ela ficou de me dar uma posição, se seria, se era uma terça-feira à noite, se seria na quarta de manhã ou na quinta. E aí eu chamei minha mãe, minha mãe foi pra lá, a gente tá terminando de arrumar as coisas. Fui ligar pro meu irmão, entrei em trabalho de parto, a bolsa rompeu, e eu das mais tranquilos. Aí eu falei com minha mãe, chama o Marlos lá. Minha mãe ainda falou assim, falou, engraçado por que o Marlos não tá aqui com a gente? Ele sempre tá junto, arrumando as coisas. Falei, mãe, ele lê o exame. E eu acho que o exame não tá legal, porque são duas páginas que eu vi lá em negrito. E de lá pra cá ele mal conversou. Aí ela falou assim, você vai chorar? Falei, não. Falei, pra Deus, quando ele chorar, tô esperando. Não tô querendo ver o exame. Aí, a hora que minha mãe falou pro Marlos, Marlos, a bolsa dela arrebentou. O Marlos pulou da escada, assim, não pula, ele tava lá embaixo. Bora, para, achando que o menino tava nascendo lá. Não, não sei lá. O marinheiro primeiro a viagem. Não, nos três ele foi se esperado, assim. E eu, calma, vou tomar um banho, vou ir e tal, tal. Das mais tranquilos, cheguei, a médica tava na porta do hospital. Na porta do hospital. Falou pro Marlos, não tem vaga, ela vai pra enfermaria, não desce lembrancinha, não desce nada de decoração, nada. Se você quiser assistir o parque, você esteja lá dentro em cinco minutos. E foi me puxando, assim, pelo corredor do hospital. Falei, mulher doida, gente. Aí, cheguei, tem tanta gente. Falei, oi, gente, tudo bem? O povo tá olhando pra minha cara, assim, tipo, como que essa mulher tá nessa tranquilidade, assim, né? Pra essa questão. Falei, nossa, não sabia que era esse tanto de gente, assim, dentro da sala de parque, bacana e tal. Falei, lá conversando e, de repente, nasce o Gabriel. E o Gabriel nasceu e a médica, que era minha médica, 10 anos, sentou num canto e não veio falar nada comigo. E ele nasceu perfeito, ele nasceu perfeito. Ele nasceu lindo. 49 centímetros, quase 4 quilos. Já tinha essa covinha. Já tinha essa covinha e cara de bravo e de homem, assim. Sério, pessoas sérias. Não tinha cara de joelho, né? E aí, eu falei, gente, ele nasceu lindo, que delícia, muito sujo, né? Beleza, né? E o povo todo desesperado lá. Eu escutei alguém falando que a UTI tava pronta pra recebê-lo e tudo mais e que ele não tinha precisado. Enfim. O Biel não tem um problema no cérebro que levou ele à demência. Muito pelo contrário, né? Biel é um ano adiantado na escola, ainda assim é o melhor aluno, né? Sempre foi um menino acima de todas as médias. Nunca teve problema no rim, nunca teve, nunca nasceu com as características do nanismo, né? Mas não nasceu totalmente deformado. E a médica falou pra mim na revisão do parto, falou, olha, agora que passou eu posso te dizer. A gente achava que ia tirar da sua barriga um monstrinho. Do tanto que ele tava deformado pelo ultrassom. E aí, todo mundo fala assim, que absurdo, esse tanto de exame errado. E eu falo, não, não é exame errado. Se fosse um exame errado, dois exames errados, não, foram vários médicos. Se eu falar que é um exame errado, eu não vou estar dando honra e glória a Deus. Com certeza. O milagre que ele fez. Então, assim, e a coisa mais interessante, Falten, é que a gente, eu tinha feito as lembrancinhas de maternidade, fiz uma caixinha assim, com um bloquinho daqueles de anotação, e cada papelzinho tinha um versículo. E quase todos os versículos eram daquele salmo que fala que Deus conheceu o Gabriel desde quando ele tava sendo formado no ventre da mãe. Todos os meus ossos ele conhecia, e o Gabriel nasceu com uma displasia óssea. Então, não é por acaso, esse menino é um milagre. E como milagre, ele tem continuado a ser um milagre, né? Nas nossas vidas e agora na vida de tantas outras pessoas, né? E eu acho importante contar essa história desse jeito, na sua live, pra todo mundo, pra entender como é que Deus age. Porque foi assim que nós nos conhecemos, né? Porque nós estávamos em outra igreja. Que tinha acabado de se dividir, né? Que tinha acabado de se dividir. Era sal da terra, quando tinha cruz, tinha acabado de se dividir. E a oração ali dos irmãos naquele momento era pra que a gente dissesse pra Deus que a gente não aceitava aquilo. Sabe? Aquela coisa assim da gente... Vocês são fiéis. Fala pra Deus que vocês não aceitam um filho sim, que vocês querem um filho perfeito. Como se a oração pudesse mudar 100% daquele diagnóstico, né? Deus queria trazer um cara com humanismo. Só não trouxe do jeito que estava no exame. Mas ele queria trazer um cara com humanismo porque ele tinha um papel a ser executado, um propósito dentro do reino pra ser cumprido. E agora a gente entende. Mas o que curou nossa vida foi na reunião de oração na casa da... Da irmã Conceição. Da irmã Conceição. Eu cheguei lá, na hora que eu entrei, e aquele tanto de mulher... Nossa, nós estamos morando. Seu filho vai vir perfeito. Você não sabe o que é isso. O Paulo não estava encostado no piano, assim. Ficou. Que jeito. Foi a primeira vez que eu... Vamos morar, vamos repreender. E o Paulo não encostado lá no piano, só escutando. Aí a hora que parou, o vorou-se. Ele amém, né, irmãs? Pois é, eu vou contar uma história. Aí você contou a história da Bebel, né? Exato. Aí falou, então... E aí nós chegamos à conclusão que é assim. Se Deus tinha alguém especial pra mandar pra terra, ele tava mandando pra casa certinha, que era a nossa. Porque ali ela ia ser amada do jeito que ela viesse. Que é esse conceito... Lê é isso, né? Esse conceito foi disruptivo pra nós. Eu tenho certeza que é pra muita gente, porque eu ando com você já tem algum bom tempo. Que é esse conceito da... Desde então? Da adoção por parte de Deus. Ou seja, Deus como um pai, né? Isso é falado, é falado, mas quando isso entra dentro da gente e a gente reconhece a nossa identidade como filho de Deus, isso muda tudo. Porque quando a gente recebe um cara como o Gabriel, a gente percebe que ele não é o nosso filho. Antes, ele é um filho de Deus, que a gente teve aqui a responsabilidade de cuidar na terra. Então, dizer que... Amém. Se Deus tinha que mandar um filho dele especial pra uma casa, que bom que você foi a sua. Beleza. Porque aí tem um pai muito maior, então ele sabe o que ele tá fazendo. Então você vê que ele é um detalhe. É Deus se fazendo representar nas suas mais surpreendentes formas, né? É isso. E a gente é tão mesquinho. Por isso que durante essa semana, a semana passada, a gente falou sobre a iniquidade, né? A gente não percebe como que o senso do direito primeiro nos torna vítimas, né? A gente começa a se vitimizar. Porque tudo que o diabo quis fazer foi a gente levar a vida a partir de um certo ou errado e não a vida a partir do que é bom. Então não é um certo ou errado, porque isso é totalmente relativo. É o que é bom, né? E a gente, por não ver a vida a partir daquilo que é bom, a gente primeiro se vitiniza. Depois a gente é cruel, né? Porque você pensa a crueldade de pensar que alguém com uma característica diferente da nossa pode ser uma maldição de Deus, né? Então é você transformar um filho de Deus num maldito. É você amaldiçoar sem antes conhecê-lo, né? Então, Biel, sinto te dizer, mas alguém já pensou alguém perto da sua casa aí, já pensou alguém que soube da notícia, pode ter pensado de maneira muito cruel que você era uma punição, era um castigo de Deus por alguma coisa que tivesse dado errado. E aí, rapaz, você pensa, sabe, Biel, o tanto que o nosso desafio, o seu desafio, é ainda muito maior do que a gente pode pensar. vai muito além da questão do nanismo, vai muito além da questão das diferenças, dos preconceitos sociais. É uma questão muito mais cruel ainda. Você pensa quantas pessoas estão sendo tratadas como se fossem maldição, pessoas criadas à semelhança de Deus na sua multiforme expressão, né? E a gente é muito simplista, a gente é muito... A nossa objetividade é cruel, e Deus, na sua subjetividade, é benigno. Então, Deus é bondoso na sua subjetividade, e a gente é cruel na nossa objetividade. Então, meu irmão, bem-vindo aí como filho de Deus, com essa forma aí bendita de nos surpreender sempre. E como é que é isso, Biel? Você está sempre ouvindo essa história aí repetida, e cada vez mais você está amadurecendo. Você hoje é um adulto jovem, e está sendo colocado diante de tanta responsabilidade. Conta um pouco para a gente da sua ótica, né? Do que é você ter chegado e começar a tomar consciência do tamanho da bronca que você tinha para enfrentar. Pois é. Boa noite a todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, eu tenho 14 anos, e meus pais já contaram a minha história sob a perspectiva deles. Então, eu vou contar um pouco sobre a minha, né? Eu desde cedo, assim, me percebi diferente, entre aspas, né? Eu percebi a diferença de altura entre eu e meus irmãos, entre eu e meus colegas de sala, mas eu achava que aquilo era normal. Tanto é que meus irmãos falavam assim, ah, não, mas porque não sei o que, eu sou maior que você. Aí, meus pais não gostavam muito, falavam, não, não pode falar isso, o tamanho não é documento. Aí eu, não, mas é verdade, eles são maiores que eu, ó. Aí eu ficava medindo. Então, eu sempre levei numa boa isso. E aí, com seis anos, na escola, uma colega falou assim, ah, eu sei porque você é mais baixinha. Aí eu, nossa, sabe? Como assim? Aí ela, é porque o papai me falou que você é anão. E aí, na hora, eu fiquei, assim, meio que em choque, porque, primeiro, o papai a quem ela se referia, que era o pai dela, eu achava que era o meu pai. Então, eu pensava assim, por que que meu pai ia falar isso? E, segundo, que eu não me enxergava como um anão. Pelo menos, não no conceito que eu tinha na minha cabeça. Porque eu achava que anão era simplesmente um adulto que não crescia e ficava do tamanho de uma criança pra sempre. que é justamente o que eu falei pros meus pais quando cheguei em casa. Contei o que que... Cortou o som aí. Tomou o seu som, Biel? Tá sem som aí, Biel. Biel. Biel, sumiu o seu som aí. Eu acho que ele não tá ouvindo também, não, né? Não tá, não. Tá, não. É, dá um réu. Vai tocar, deixa eu ir lá. Tá na outra sala. Tá bom, vai lá. Vai lá, dá um... Aí. Você tá sem som. Biel, tá sem som. Fala aí, pra ver a gente se voltou. Fala aí, Bibi. Alô. Oi. Aí, agora você tá voltando. Rebobina a fita. Quando que... Quando que parou? Quando que cortou? Quando você falou do conceito que você tinha de anão, né? Que era o que não cresce. Ah, tá. Deve ser conectado em outro dispositivo, eu posso. Mas vou fazer assim, então tá tranquilo. Então, assim, eu não me via como anão porque o conceito que eu tinha de anão era de um adulto que não crescia e ficava do tamanho de uma criança pra sempre. E foi isso que eu falei pros meus pais e naquele dia eles... Eu contei pra eles, né, o que tinha acontecido. Minha mãe chamou meu pai que não tava em casa no dia e eles sabiam que o dia de contar que eu tinha anonismo... Detalhe, né? Nesse dia eu tava almoçando com quem? Tio Paulo Guzulme. Deixa eu ver. Eu não sabia. Essa parte da história eu não sabia. Se eu sabia tinha esquecido. Mas hoje como são as coisas, né? E aí eles me explicaram, né? Contaram a minha história e eu fui pensando assim comigo. Nossa, eu não vou conseguir ser um piloto de Fórmula 1. Eu não vou conseguir ser um jogador de futebol. E minha mãe falava, né? Não tem problema chorar, né? Você quer chorar? E eu ficava segurando. Não, não quero. Até hoje, assim, não é que eu seguro mas eu não choro muito em coisas pra coisas emocionantes. Mas enfim. E ela me ensinou naquele dia é uma lição que ela é pra vida. Você pode ela falou, né? Você pode tá triste agora mas você não pode ser triste. então, assim, e aí foi depois disso eu fui levando numa boa continuei tranquilo. Quando as pessoas olhavam estranho pra mim perguntavam quantos anos eu tinha eu respondia que eu tinha sei lá, seis e a pessoa tinha sete e era maior que eu aí eu falava assim em que série você tá aí ele sei lá mas eu sei que deve estar errado matematicamente mas sei lá ele respondia que tava no primeiro aí eu eu falava pois é, eu tô no segundo e aí ficava nisso, né? tipo, eu não eu não nunca me incomodei com olhares com comentários do tipo você é anão ou é claro que eu não gosto que as pessoas fiquem me chamando de anão, né? porque eu tenho um nome é mas não me incomodo se me perguntam se eu sou anão porque é o jeito que as pessoas conhecem o anonismo é e assim muita gente me pergunta acho que é como se eu gosto de anonismo meus irmãos já me perguntavam assim ah, você gosta de anonismo? ou como é anonismo? aí assim eu sempre respondo é normal, né? e se eu gosto ou não eu não sei eu acho que eu gosto porque eu não eu não sei eu não sei como seria a minha vida se eu não tivesse anonismo eu podia ser um sei lá tipo um cara que não faz nada da vida que é preconceituoso acho que no geral e assim nunca nunca não tive anonismo pra saber como é então pra mim é um negócio muito muito normal muito natural mas eu sei que não é assim pra todo mundo então até porque muita gente não a maioria das pessoas não com isso então a gente busca dentro dos sons gigantes com site com vídeos sempre espalhar informação porque acho que é a informação que ajuda as pessoas a enxergarem o outro especialmente as pessoas com anonismo que ainda são meio que um dos únicos grupos de pessoas com deficiências que a piada ainda é válida é culturalmente aceita a informação ajuda as pessoas a enxergarem essas pessoas com anonismo como seres humanos é a enxergarem as dores a serem empáticas né e então eu acho que com eu vou eu levo a vida de um jeito tranquilo sou muito tranquilo em relação ao anonismo e eu acho que quanto mais as pessoas forem assim tiverem tranquilidade e enxergarem com amor acho que a gente vai conseguir ajudar Gabriel ó é o seguinte eu vou te dar vou aproveitar essa live que a gente tá falando sobre responsabilidade tá falando sobre amor que dá sustentação e suporte quando Deus define a si mesmo como pessoa ele usa dois elementos ele usa voz e luz Deus fez tudo o que fez falando e quando ele falou ele falou haja luz então a definição de pessoalidade é voz e luz então e muitas pessoas infelizmente por conta de preconceitos e muitas coisas elas não tem voz e outras encobrem por medo vergonha ou timidez a sua luz e senta aqui tem uma pessoa aqui que tá doidinha pra falar e nós temos que hoje a live é especial não eu sempre perguntava o Gabriel você é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida eu tava até aqui resbungando na hora que a Juliana falou e o Marcos eita Juliana porreta essa mulher não é dessa terra Gabriel olha a tia quer tá viva pra ir na sua formatura pra ir no casamento pra ir no casamento pra o seu primeiro neném meu Deus que coisa incrível que esse Gabriel e esse português maravilhoso que ele tem olha a tia ora todos os dias por você mas é todos os dias não é só por conta dessa oportunidade que você ganhou de Deus de mudar o cenário participar do cenário é pela pessoa espiritual que eu vejo em você é isso você só tá onde você tá porque Deus te concedeu essa pessoa espiritual que você já nasceu com ela pequeno ou grande com dificuldade todo mundo tem nesse mundo Jesus já falou mas você tem uma estrela cara você não vai ser talvez uma estrela do futebol mas você tem uma estrela é impressionante assim todo mundo entenda bem eu fiquei sem lenço entenda bem o que eu vou falar aqui porque a gente tá no alairo até falando sobre sobre responsabilidade sobre o amor que suporta então não vai aqui nenhum preconceito mas eu não lamento a gente ter perdido mais um craque de futebol não lamento a gente ter perdido mais um campeão de fórmula 1 não lamento não lamento que é o que a gente ganhou nesse aspecto nesse momento agora da humanidade com todo o respeito que eu tenho pelos campeões de fórmula 1 que são fantásticos pelos craques de futebol mas nós estamos precisando de que nascesse um estrelato caramelo nós estamos precisando de uma outra voz e de uma luz entendeu então quando Deus define pessoalidade ele define a personalidade essa personalidade é traduzida na luz que a pessoa representa para iluminar a ignorância então a gente só é pessoa de Deus quando a gente ilumina áreas do ser humano e aí não é um ser humano ente humano a desgraça que muita gente acha é que basta ser um ente humano e nós não fomos criados para ser ente uma entidade nós somos criados para ser uma pessoalidade é um humano ser o humano na sua forma plena de ser isso é luz e aí à medida que essa luz brilha iluminando áreas desconhecidas do humano ser ela tem que ter voz e muitas vezes as pessoas estão apagadas porque elas estão escondidas elas estão debaixo de coberta quantos irmãos portadores de nanismo estavam encobertos a luz deles não podia brilhar porque eles estavam escondidos guardados em cavernas ou eles estavam caricatos alguém foi lá e fez deles uma caricatura colocou deles uma fantasia apagaram a luz deles e não apagaram porque ela deixou de existir apagaram porque colocaram essa luz debaixo no entulho das expectativas e das assombrações e ao apagar a luz deles silenciaram a sua voz então graças a Deus hoje eu estou diante de um homem que é luz e voz e que está ajudando muita gente a brilhar também a sua luz e está sendo voz para muita gente que não tinha voz então é uma gratidão muito grande está acontecendo uma coisa maravilhosa a gente marcou essa semana para fazer esses encontros e aí coincidiu que a gente entrevistou o pessoal do Ponte de Amor lá dos órfãos e domingo é o dia do mundo sem órfãos vai ter um evento lá dia 31 de outubro é o dia que foi elegido para falar do mundo sem órfãos depois na semana que vem no dia da semana inicial de outubro é a sétima conferência do apraxia da fala da infância e agora depois de amanhã depois de amanhã não amanhã já assim já começa o agito para o encontro mais um encontro nacional do Somos Produtos Gigantes e também da Associação Nacional Dinamismo então eu vou tomar a liberdade ninguém me pediu isso eu tenho muita dificuldade de pedir dinheiro para mim mas quando é para pedir para os amigos eu não tenho dificuldade nenhuma então é o seguinte a gente vai colocar lá no título todo encontro nosso eu estou colocando em lugar de colocar lá o assunto eu estou colocando o endereço então lá eu vou colocar o endereço do Somos Produtos Gigantes como eu pus ponte de amor apraxia e tal e junto na sequência eu estou avisando quem vai assistir a live eu vou colocar o Pix lá para quem quiser ofertar e contribuir participar não é ofertar no sentido de fazer uma doação não é ofertar a si próprio a oportunidade de participar do encontro então se você quiser ofertar quem está aí participando da live quiser ofertar para si mesmo a oportunidade de participar desse encontro entregando recursos para que outras pessoas possam participar muita gente não tem recurso é um esforço Hércules graças a Deus o Marlos e a Juliana nos padrões humanos não tem a menor responsabilidade desde que as casalhas ficam comprando uma casa sem dinheiro para pagar ficam fazendo conta lá assim então já colocaram essa história de novo fazer conta e mandando para Deus pagar olha o puxão de orelha pendurado eu não estou fazendo puxão de orelha não estou falando da fé de vocês não foi assim que comprou a casa não foi assim que comprou a casa então é assim que está acontecendo somos todos gigantes é sempre fazendo conta para ter uma casa maior somos todos gigantes o encontro esse final de semana nada mais é do que esse risco assumido para ter uma casa cada vez maior para abrigar mais gente então estou fazendo aqui um chamado à responsabilidade Biel a gente podia ficar aqui horas mas eu queria aproveitar a live de hoje para falar de uma coisa eu não posso terminar a live de hoje sem falar de uma coisa não estou falando porque ela não estou aqui eu estou falando exatamente do investimento vou pôr o pix lá para todo mundo poder é o seguinte o que é o seguinte Biel a gente usa uma palavra e eu precisava ter você aqui para falar disso então a live hoje vai demorar mais um pouco porque a gente vai tratar de um assunto conceitual é o seguinte para você me ajudar aqui a conversar com as pessoas a gente usa uma expressão na hora que vai fazer essas tratativas os nossos conflitos e desafios de comunidade sociais a gente não usa uma palavra que eu acho que ela carrega uma dificuldade que é a inclusão a inclusão ela pressupõe o muro então não podemos falar de inclusão dos portadores de nanismo porque senão nós estamos incluindo eles no que e eles estavam excluídos de que então toda vez que a gente usa inclusão fica parecendo que existe o núcleo dos que resolvem e dos que estão certos e existem os que estão fora do núcleo então eu percebo que não está errado eu entendo quando as pessoas falam disso eu entendo o coração de todo mundo como eu já usei muitas vezes essa expressão mas Biel eu acho que por exemplo você quando ouve a palavra inclusão fica meio esquisito é ou não é ou eu estou errado eu estou eu estou percebendo uma coisa assim que acaba que continua mantendo a segregação é eu acho que eu não sei se você já chegou a ver uma ilustração que tem que é assim tipo exclusão aí tem duas coisas separadas aí tem outra palavra lá que é sei lá aí tem inclusão que é tipo um grupo e aí dentro desse grupo tem um outro grupo mas ele está fechado então incluir eu acho que não é que não ajuda mas é superficial é eu acho que incluir ainda pressupõe que alguém está decidindo pelo outro então nós vamos fazer um esforço de falar de comunhão social nós estamos precisando ter comunhão na sociedade e daqui para frente a gente vai ajudar aí porque você é um cara adulto é um homem formado e nesse esforço de ao tratar com as pessoas o que o espírito faz o espírito santo não faz a inclusão social ele faz a comunhão social então nós estamos usando de mais comunhão do que a inclusão foi um esforço bem intencionado é sincero mas nós precisamos evoluir ainda mais na nossa sensibilidade porque quem está incluindo quem se a gente tivesse que falar de inclusão no sentido próprio nós é que fomos incluídos é a gente que estava fora você não estava fora de nada com o seu nanismo a gente que estava fora da percepção da sensibilidade então Deus é que está nos incluindo nesse processo de comunhão e afeição social para que a gente possa ter mais comunhão mais afeto mais respeito e menos muro amém então obrigado viu que você sempre é muito honroso comigo respeitoso e obrigado por esse esforço ainda a gente está junto e o encontro vai ser maravilhoso uma vez mais e eu creio que ainda dá tempo de outras pessoas quiserem participar poderem participar fala aí Marge Juliana não é necessário não é credencial ser portador de nanismo ter alguém com nanismo na família pelo contrário então é bom que mais pessoas estejam lá se envolvendo no processo é verdade a gente prepara um encontro presencial para a comunidade mas isso quer dizer que nós não estamos fazendo um encontro inclusivo a não ser que seja o contrário nós estamos incluindo comunidade do nosso povo porque lá que manda são eles entendeu então assim quando às vezes hoje por exemplo uma mãe me falou eu não sei o que eu tenho eu estou pensando mas o meu filho o meu outro filho não tem nanismo falei mas vem cá aonde que você pensou que esse encontro não era da família inteira com certeza você vai chegar lá vai ter muito mais crianças sem nanismo do que com nanismo agora fato é que assim aquele encontro é para as pessoas com nanismo para que elas tenham condição inclusive de mostrar para a sociedade que somos todos gigantes somos todos iguais cada um e somos todos portadores de nanismo exatamente o Gabriel vai ajudar demais a enfrentar meu nanismo Gabriel eu tenho nanismo em algumas áreas desafiadoras entendeu olha eu vou te dizer uma coisa o seu nanismo não é agressivo como o meu é o seu nanismo ele é ele é ele é pacífico ele é carregado de bondade mas o meu nanismo ele não é pacífico ele é carregado de crueldade nas áreas em que eu sou portador de nanismo eu sou cruel eu sou esquisito eu consigo reconhecer graça e virtude no seu nanismo mas eu na minha área onde eu tenho nanismo eu vou te falar as pessoas não conseguem reconhecer graça e virtude então todos nós nos ajudamos porque daquilo que a gente é gigante ajuda aquele que é portador de nanismo e daquilo que a gente é portador de nanismo a gente ajuda aqueles que acham que são só gigantes né então somos todos dependendo da hora do dia a gente está gigante está na sua versão de nanismo e às vezes assim nós temos que estar ajudando um a outro a ser esse humano ser nós temos que ser humano ser pleno completo e graças a Deus porque a gente vê em você alguém que está sendo esse humano ser completo um abração grande do Fernando e do Palalá que são queridos que eu sei que numa hora dessa aí devem ter ido nos bastidores correndo e são gigantes nesse esforço aí os maiores gigantes nesse esforço eu acho que aqueles que têm feito talvez o sacrifício maior para permitir que o seu trabalho seja feito são eles como eles têm sido gigantes em renunciar tanta coisa em abrir mão de tanta coisa para que a casa de vocês como um todo possa cumprir essa vocação esse ministério então um abração para todos aí viu um beijo fica na paz hoje eu vou fazer você pagar posso fazer só um convite aqui claro claro convidar todo mundo que está nessa live para entrar no site somostodosgigantes.com.br tem um clique para você fazer inscrição do encontro online as vagas presenciais encerraram mas a gente também vai estar híbrido online e o Paulo Júnior vai estar conosco no sábado de manhã então se você quer estar conosco essa é a oportunidade não tem debate e lá no site tem outras informações se você tem uma outra área que você se sente incomodado em atuar ajudar porque todos esses testemunhos aqui é para estimular as pessoas a ir lá enfrentar a sua dor de forma responsável e engajada Marcos por favor manda imediatamente o Pix já mandou aqui para o Matheus que eu tenho que registrar aqui tá bom gente um beijão porque nós vamos daqui a pouco a live cai foi a live mais mais intensa extraordinária que a gente fez aqui merecia ser parte um e parte dois um beijão um beijão até sábado até sábado tchau obrigado tchau obrigado